E as dívidas? O cara dá a mãe dele, a mulher dele, a irmã dele, a filha dele. Dá, dá. O que é isso? O cara negocia. Assim, o mundo... O cara não só faz um monte de merda... O mundo prisão, tem muita coisa que é dissimulada. Muitos desses caras não têm valor social, familiar. Tem muito cara que mente para a família sustentar as dívidas dele. E o senhor deve conhecer muito bem essas histórias. E tem o cara que é capaz de... O que literalmente vende a mãe. O cara vende a irmã, vende mesmo. E fala que está em dívidas e não está. Acredito que lá não deva ser diferente. Mas um tema muito interessante a respeito disso daí, Glauber, é a parte de como as políticas públicas tentam lidar com essa parte do homossexualismo intramuros. E eles não querem mudar. Porque hoje em dia existe uma certa movimentação para transferência de homossexuais para unidades de caráter feminino. Existe uma movimentação pública para que isso aconteça, já que eles se entendem como mulher. Existe um reconhecimento deles como um ser feminino para que sejam transferidos para unidades femininas. Aí criou aquele, ó, mas você vai botar um homem dentro de uma unidade feminina, as presas vão engravidar, né? É uma preocupação que no Rio de Janeiro particularmente não se materializou, porque nenhum homossexual quer sair de unidade masculina. Foram perguntados para todos. Nenhum quer sair de unidade masculina. Mas fica no seguro. Não, ele não quer de seguro, ele quer ficar no coletivo, porque uma série de vantagens que ele tem como homossexual é estar na área coletiva. Ele é tratado como se fosse uma mulher, pô. Então ele tem tudo dentro de uma unidade. E como funciona isso lá no estado da Bahia? Mesma coisa. Ele tem... O homossexual é sexual mesmo, ele quer sair do coletivo? Não. Quer sair da massa carcerária? Não. Tanto que quando ele entra, se alguma pessoa se apaixonar, é como se fosse uma carga fixa. Não vai dividir com ninguém. E os presos se respeitam. Então o homossexual, o transexual... Se ele tiver relacionamento. Se ele tiver relacionamento. Isso respeita. E ele tem muitos privilégios. O preso respeita alguma coisa? Por incrível que pareça, se for a esposa, se for a namorada, ele não mexe. Por que ele não respeita a mãe do cara, pô? Mas é isso. Ele bota a mãe do outro preso como dívida? As pessoas precisam entender. Como é que eu vou entender que esse cara é respeita? Existe uma regra do talarico. Ou seja, se a sua esposa passar e você mexer, as consequências podem vir até a óbito. Perfeito. Mas se você estiver com uma dívida e quem está cobrando a sua dívida solicitar que o pagamento seja a sua esposa, neste momento aqui a regra do talarico é esquecida. Você tem como pagar. Agora, aí eu lhe pergunto. Se você criou o olho para poder o pagamento ser a sua esposa, não já vem alguém olhando ela? Já estava olhando há muito tempo. Já. Só não tinha motivo para poder ele cobrar. Então... Estava ali com o violado. Isso. Existe aquela regra interna dos presos. Se for esposa, noiva ou namorada do interno, eu não vou olhar, não vou mexer. Mas se o interno estiver devendo, eu posso cobrar que o pagamento dele seja a sua esposa, a sua noiva ou sua namorada. Tanto que eu coloco isso. Existe uma regra, até que ponto essa regra ela é obedecida e até que ponto essa regra ela é quebrada. Por quê? Porque se eu olho para... Eu sou um interno. Se eu olho para a esposa do colega e eu solicito que ele pague com a esposa, eu já olhei a esposa dele antes. Sim. Então já criou uma vontade de abusar dela. Só que eu não consigo chegar até ele e falar o que é que eu faço. Eu deixo ele criar uma dívida, sei que ele não vai pagar essa dívida e no momento que ele não consegue pagar, eu consigo colocar uma regra que ele vai pagar, colocando ou a mãe, ou a esposa, ou a noiva, ou a namorada. Cara, o Brasil romantiza um pouco, né, cara? Assim, por exemplo, não, lá na minha favela é ok porque lá o crime não deixa roubar. É uma realidade? De fato, é uma realidade, mas calma aí, não é bem assim na pedra não, né? As regras acontecem de acordo com o cara sair daqui, rouba na outra comunidade, de lá rouba aqui, então tem roubo sim. Se fosse assim, pô, o cara que mora em comunidade não teria o celular assaltado num ponto de ônibus. Sim. Não teria estupro, não teria maré da penha dentro. Tem, tem. Não teria cara que tem que pegar sua filha e se mudar naquela comunidade porque o tafricante achou bonitinho e falou que se não for dele não vai ser de mais ninguém, né? O que eu quero dizer é que esse valor moral do crime, ele não é como muita gente romantiza, até porque se eles tivessem valor moral, eles não estavam na criminalidade. Aí, coloca o seguinte, porra, Jack, não existe Jack dentro do sistema. Jack é o estuprador, né? Jack dentro do sistema se lasca. Assim, Jack dá rua, né? Mas lá dentro... Depende como cobra. Lá dentro rola. Isso. E ainda, e ainda, porra, não, a gente não aceita olhar pra visita. Você tá acabando de relatar um fato que, na verdade, os caras causam uma dívida pra abusar sexualmente de um cara que ele achou que, pô, esse cara vai ser minha namorada. Então, esse tipo de abuso, a sociedade tem que saber pra parar de romantizar, porque muitas das vezes fala, não, porra, o preso, o preso, ele tem disciplina, ele é dentro da cadeia, é homem. Vai perguntar pra um faccionado do PCC, ele vai falar, não, cadeia do PCC não tem isso. Parece que eles são os maiores corretos de valores morais elevadíssimo, porra. Não é, porra. Ele pode ser entre eles, ali, a depender, mas se o cara não for da tribo, tem essa porra de respeito, não? Sabe o que acontece muito mais em São Paulo, que me relatam isso, o que acontece demais em São Paulo, professor? O cara, ele é obrigado a esconder o celular da cela no ânus. O cara não é homossexual, não, mas ele só guarda no cafofo. Ele não é homossexual, só guarda o celular da cela inteira, alguns, no ânus. E aí, olha que coisa complicada. Geralmente sempre é isso, geralmente sempre é o interno novato, que ele precisa ser o laranja pra segurar a bomba daquela galera que tá na cela. Hoje você vai ser o arquivo. Então, esse tipo de abuso, a gente não tá aqui, porra, passando pano, é abuso. Agora, é muito mais abuso, é muito mais imoral o camarada virar pro outro e falar que era tua esposa. Era tua filha. Que era tua filha, que era tua mãe, mano. Porra, calma aí, parceiro, filho e mãe? Esposa também, porra, mas mãe? Filha? E esses caras, a sociedade entende ainda que eles não, porra, o preso, o preso respeita o outro, porra, a cadeia tem regra. Porra nenhuma, ele não respeita ninguém, porra. Meu irmão, me mata, mas não vai comer minha filha. Não vai comer minha mãe, porra. Como é que um cara desse tem moral, porra? Tem princípio de quê, porra? Tu dá tua mãe pro outro. Quando eu entrei pro sistema, o cara era proibido de fazer qualquer coisa em dia de visita. Era uma lei que existia entre os bastidores. Dia de visita não tem fuga, porque é o momento da família e tal, até o dia que tem. Não tem rebelião, até o dia que tem. Não tem, tudo não tem até o dia que tem. Agora, não tem. E aí fica essa regra que não tem? Não, tem que respeitar os filhos, as esposas, as mulheres, até o dia que não tem que respeitar. Então assim, é uma grande farsa. É uma maneira de legalizar aquilo que é proibido. Se ele vive em função de infringir a lei, você acha que ele vai realmente respeitar a lei dentro do cárcere? Não faz sentido nenhum. Porra, é uma hipocrisia do cacete. Da mesma forma, achar que o camarada ali é bonzinho, porra. Se ele fosse bonzinho, ele tava trabalhando, cuidando da família dele, porra. E não sujeitando a família dele a isso. Certo? Então assim, botar o espinho no ziz e, porra, o camarada ali, ele... Beleza, tem as exceções, mas esses que nós estamos falando, pelo amor de Deus, merecem respeito de quem? Um cara desse... O cara que é vítima merece ser cuidado. O outro lá que, porra, tá sendo abusado sexualmente, tem que ir pra um seguro, tem que ir sei lá o quê. Mas agora, também não pode permitir um tipo de coisa dessa. Me brigaram comigo aqui no chat que eu ri, que isso não é assunto pra rir. E eu ri que o camarada falou que tava lá tendo relação e não sentiu, e não percebeu. Momento de distração. Se tu não ri disso, irmão, que isso? Tu tá muito, porra. Como é que o camarada não percebe? Sabe como é que você sabe que o preso tá apanhando? Quando o volume do som fica alto. Eles conseguem ter uma dinâmica que, para o policial não perceber, que tá tendo disciplina, tá tendo corretivo dentro da unidade prisional, eles aumentam o som do rádio, e aí ali vai dando toda a forma de cobrança, pagamento, tortura, daquele preso, para o policial não perceber que está ali ocorrendo. Se o policial for um antigão, você logo percebe, até porque cadeia, que tá muito controlada, tá muito calma, tem algo acontecendo. Exatamente. Então, se pegar um policial penal novo, ele não vai ter essa visão de experiência, maturidade. Qual é o jargão que é utilizado lá, quando ele foi disciplinado de alguma forma? Porque assim, quando a gente chega aqui no Rio de Janeiro, se você senta numa cela, enquanto o preso todo quebrado, o que houve, meu? O que houve, preso? O que tá acontecendo? Você pergunta, o que aconteceu? Caiu no corretinho. Aí ele, caí da comarca, que é a cama. Ah, tu caiu da comarca? Tem certeza? Não, caiu da comarca, meu chefe. Porque ele não vai dizer que apanhou, porque senão, então, automaticamente, você não pode fazer nada. Mas você sabe que ele tomou-lhe um pau, dentro da cela, né? Qual é o termo utilizado na Bahia? Eles falam também, ou comarca, ou burrinha. Eu caí da cama, eu caí da... Tava na burrinha de cima e caí? É. Então, esse termo ali... Tava na burrinha de cima. Aí o policial já sabe que ali ele caiu na disciplina, ou ele teve alguma cobrança, mas geralmente ele fala. Ou ele fala, caí da comarca, ou então ele fala que tava na burrinha de cima e aí teve uma insônia e acabou virando e caiu na burrinha de cima. Ah, tu não vai rir, não. Não posso. Não, burrinha pode, porque burrinha é aquela cama de cimenta. A gente sabe que até a gente vê quando tá dormindo é do tipo de sonho, você vira pra um lado e vira pra outro. Então, eles alegam que caiu da burrinha de cima e tá tudo certo. Mas o policial com experiência sabe que não foi nenhum tipo de burrinha nenhuma que ele caiu. Ele caiu foi realmente no corretivo, ali na disciplina do grupo. E aí